Estás aqui, agraciada Posso sentir, me perfeitar Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Rosas nesse lugar Maria, aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas nesse lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá Cheio de rosas nesse lugar Maria, aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas foi uma canção que ela nasceu três anos antes de eu descobrir a minha vocação Por incrível que pareça, Cheio de rosas foi escrita antes de eu entrar na colo de Deus E foi um momento crucial da minha conversão Eu lembro que eu estava no meu quarto Eu ainda tinha muita dúvida sobre quem eu era, né? Porque na minha cabeça nunca existiu dúvida sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer Se eu posso isso, se eu posso aquilo A dúvida sempre foi sobre quem eu era E nesse dia eu lembro que Uma imagem que ia ser usada para um congresso Uma imagem do Imaculado Coração de Maria Ficou lá em casa Ficou na minha casa O pessoal pediu para eu guardar lá Para o dia do congresso eu levar E eu guardei essa imagem E eu deixei essa imagem no meu quarto Eu não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora no meu quarto Eu tinha um quadro De São João Paulo II E eu coloquei a imagem de Nossa Senhora Na frente do quadro E eu lembro que eu estava passando por muitas dificuldades Eu estava com muito problema em casa E de relacionamento mesmo Com os meus pais, com a minha irmã e comigo mesmo E eu comecei a entrar numa profunda depressão dentro do meu quarto Depois de uma briga, uma discussão E eu olhei para o espelho E eu tinha muitas marcas ainda do mundo em mim E eu olhava e eu falava Essa pessoa não sou eu Essa pessoa não sou eu Sentei e eu olhei para a imagem do Imaculado Coração de Maria E aquela imagem criou vida ali E eu sempre ouvia falar sobre esse cheiro de rosas De Nossa Senhora Mas eu nunca senti Eu não sei se é porque eu tenho problema no nariz Eu tenho renite Essas coisas eu nunca senti Eu ouvia nos grupos de oração Eu ouvia os irmãos falando que estavam sentindo cheiro de rosas E eu nunca senti E naquele dia eu estava muito para baixo E eu deitei na minha cama e eu comecei a chorar E eu olhei para a imagem do Imaculado Coração de Maria E eu comecei a chorar muito Primeiro eu briguei Mas depois eu comecei a chorar muito, chorar muito E de repente naquele quarto Sem ninguém por perto Só eu Eu senti uma paz muito grande E então quando eu senti aquela paz Eu entendi O que era o cheiro de rosas Não era algo que para mim Se manifestaria pelo meu olfato Mas sim na minha alma Eu senti o cheiro de rosas Que emana do Imaculado Coração de Maria Dentro da minha alma Naquele quarto Foi uma experiência Eu gosto muito de frisar Maria ela é uma pessoa Ela é a mãe de Jesus E não é necessário você saber coisas sobre ela Porque saber sobre alguém Você pode saber alguma coisa muito errada É necessário você conhecer Quando você conhece Maria Você não precisa argumentar Você não precisa brigar Você não precisa Querer mostrar aquilo que você sabe sobre ela Simplesmente você conhece E as pessoas que estão perto de você Vão conhecer também Porque ela Ela é mãe Ela vai estar sempre cuidando dos filhos Naquele dia eu conheci Nossa Senhora de verdade Eu senti esse cheiro de rosas E no dia mesmo eu peguei o violão E eu comecei a tocar alguns acordes E essa canção surgiu Cheiro de rosas nesse lugar A rainha que está Porque a parte do Pentecostes É porque depois que eu comecei a tocar essa música Eu comecei a orar em línguas E sozinho no meu quarto Pra mim naquela época Naquele período que eu tava vivendo Não tinha sentido uma oração em língua sozinho Você orava em línguas quando você tava No seu grupo de oração Com seus irmãos Então não foi algo que foi premeditado Eu vou orar em línguas Simplesmente aconteceu O Espírito Santo veio E eu comecei a orar Então aí eu adicionei essa parte do Pentecostes Porque ela é esposa do Espírito Santo E todo mundo sabe que onde ela tá O Espírito se apressa em estar também Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Entre coches acontecerá A rainha presente está O Espírito Santo A rainha presente está O que é isso?